Oi, primeiro ano! Olha só! Como é que vocês... Como é que vocês estão? Isso mesmo! Hoje vamos aprender a nossa aula de Arte sobre a natureza do som. Lá no seu livro de Arte, na página 56. Isso, nós vamos trabalhar para o que aconteceu nesse momento. Depois, outras páginas. Então, a natureza do som. As pessoas de todos os tempos e de todos os lugares, criativas, inteligentes, descobriram que, além de utilizar a voz, o próprio corpo, poderiam extrair sons de materiais feitos da natureza. Isso! Construir objetos que permitissem extrair sons diversos. Olha só! Assim como as pessoas, como os animais, os instrumentos também têm o seu timbre, têm o seu som. Vocês já aprenderam nas outras aulas que timbre é o som, que emite determinada pessoa, determinadas pessoas, determinados animais. E agora, os instrumentos. Cada instrumento tem o seu timbre. Uns... Agora, na página. Apenas nessa página. Vamos lá! Olha só! Deixa eu mostrar um aspecto aqui interessante. Esse aqui é um berrante feito de chifre de boi. Esse aqui é um berrante. E esse aqui é um berimbau. Berimbau feito de quê? De cabaça, semente e vegetais. De onde são extraídos? Lembra? Da natureza. Isso mesmo! Por isso que o tema é a natureza do som. Lá na página 57, você observa que tem imagem de quê? De crianças. Cada criança que está tocando um instrumento. Um instrumento musical. Então, soprar. Soprar é o quê? Quais são os exemplos de instrumentos que a gente pode soprar? Muito bem! Além da flauta. Isso! Saxofone. O que mais? Corneta. Muito bem! E dedilhar. Dedilhar. Além do violão. Qual é o outro? Isso! Guitarra. Pensa aí! Pode ir falando. Ótimo! E percutir. Será que é só o tambor que faz a percussão? Não! Só o tambor não! Pode ser o quê? O chocalho. Então, percutir são aqueles que é percutindo, sacudindo, raspando ou batendo, emite um timbre. Isso! Isso mesmo! Então, agora eu vou convidar aqui um convidado especial. Você vai adivinhar qual é o instrumento que ele vai fazer e qual é. Se ele está percutindo, se ele está dedilhando ou se ele está soprando. Vamos lá? Olha só o nosso convidado de hoje, o Tio Bruno. Isso é ele! Vocês já entenderam como é que vai ser a nossa dinâmica. Tio Bruno, você vai imitar o instrumento, tá? E eles vão falar lá de casa, da casinha lá deles, como é, qual é o instrumento. Se esse instrumento é de dedilhar, de soprar ou de percutir. Vamos lá! Vamos lá! E aí? Você sabe que instrumento é esse? Fala aí pra gente. Hum, ótimo! Agora você pode falar, Tio Bruno, que instrumento é esse? É o violão. O violão. O violão a gente faz o quê? Isso, dedilha! Ótimo, Tio Bruno, mais um. E aí? Esse eu sei! Você sabe? Batei pra pensar aí. Isso! E agora? Ótimo! Acertou, Tio Bruno? Acertaram! É uma flauta, pessoal! Uma flauta! E a flauta é o quê? De... Isso, Tio Bruno! De soprar! Próximo, Tio Bruno! E o último! Eita! Passa, Tio Bruno! Esse eu sei também! Você sabe? Responda! Muito legal! É uma... Posso falar, Tio Bruno? Pode sim! Bateria! Acertei! Acertei! E a bateria faz o quê? Percute! Percussão, não é? Então é isso! Obrigada, Tio Bruno! Viu? Até a próxima! Agora, a tarefa que você vai fazer é assim. Você vai desenhar instrumentos musicais que você sabe que para gerar som é necessário. Dedilhar, soprar, percutir. Bom? Você pode desenhar. Agora, também para encerrar a nossa aula, você vai ler... Não vamos escapar da leitura, não é? Isso mesmo! Então, vamos lá? Olha só! Fica nessa frase, Tia! As leis estão o quê? Juntinhas! Todas juntinhas! Você vai tentar ler! Isso! Tem criança aí que já leu! Leu? Então! Será que você acertou? Esse instrumento que você leu, O que tem nessa frase? Ele faz o quê? Percuste? Sopra? Ou detilha? Ah! Muito bem! Olha aqui a frase correta! Você leu direitinho? Você acertou? Parabéns! Próximo! Olha só esse aqui! E aí? Você leu? Esse instrumento que a gente tem aqui nessa frase? O que acontece? Você já sabe! Que instrumento é esse? O que ele faz? O timbre dele? Muito bem! Eu toco o tambor! Ele percute! Próximo! Ótimo! Opa! Esse aqui? Olha só que legal! Hum! Leu? E esse instrumento? Faz o quê? Você lembra? Acertou! Ele dedilha! Então! Leu a frase? Está correta? Muito bem! O violão é da mamãe! Mais dessa? Rapidinho! Isso! E aí? Que instrumento é esse? Você leu direitinho? Ele faz o quê? Sopra! Então! Está correta a sua frase? Ótimo! A criança toca a flauta! Para encerrar, a Tia Zé também tem um recadinho! Agradecer todas as crianças que participaram da nossa live do Super Herói! E isso foi bem legal, não foi? Obrigada às super heroínas, dos super heróis que participaram, viu? E os que não participaram, esperamos e contamos com você na próxima! Beijo! Saudade! Eu vou dar uma boa 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 boa? Obrigado.